Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para Jesus, igreja. Lembre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Um pouquinho, beijo, glória. Toda a inepidade me levou, minha tia vida apagou, me amou, redenção. Um pouquinho, amor, meu nome, amado, 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 beijo, beijo, beijo. Acredito também,, amor, meu nome. E aventurou, sabe, em minha casa, amado, 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 amada, amado, 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 amado. Livre estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. E mesmo o céu entregou, decidiu morrer e morrer. Toda iniquidade me levou, minha dívida apagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derrapou seu sangue. O céu entregou, o céu entregou, o céu entregou. O céu entregou, o céu entregou, o céu entregou. Ninguém fez a dor assim. Tudo foi por mim, derrapou seu sangue. O céu entregou, o céu entregou. O céu entregou, o céu entregou, o céu entregou. O céu entregou, o céu entregou, o céu entregou. 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 Que me permite, que me seja amor a ti, que me seja amor a ti. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.